A parte do sindicato, a organização VUEI, o FAC Bond, o que é diferente de profissionais na web, entre outros. Não há mencionado vários problemas, entre outros, o que é o Nathan Effect, o que se me nota já era também a oposição, de maneira que vocês andam visto um rato passado até esse quadrilante. Por isso, aqui é uma promessa com o qual estava a tratar a oposição de oposição, esse irmão aqui. Não estou preocupado, o que é parte do Nathan Effect, entre outros, semelhante de diferentes estudos, como o Rádio Rath, como o CVS, na Holanda também, com essa que adunam um downward spiral, no qual está o escalamento do salário. Está optando para ignorar, e talvez ponemos aqui o sindicato VUEI, ou seja, concluindo o que vocês precisam apresentar? Não, seguro que não. Eu estou a última hora para ignorar qualquer sindicato, e o sindicato aqui também sempre está ouvindo perto de mim. E o argumento não há aqui, por exemplo, de o Nathan Effect. Está algo que, por exemplo, o Rádio Rath fez a halã, então, sempre, isso é uma burbasinha oposição do parlamento, onde o Rádio Rath fez, sempre tem um nada de raporto. Nada de raporto é que o contexto do governo recebe o Rádio Rath fez. Então, tem o parlamento, e alguns sindicatos também, mas compreendem-se, e o governo explica quanto vai lidar com o Nathan Effect. Como nós não está ignorando, nós estamos abrindo, e nós explica o que nós estamos fazendo, e nós estamos compartilhando a preocupação. Por exemplo, onde o Nathan Effect, o Nathan Effect, o que é o secundário, não é? Então, no caso, nós temos que ir a preocupação para nos afetar. Outro, tem três diretores, que estão caindo de Weaver Cruz norma, e a companhia não sofre. Então, não tem gente que corre, tem gente que está interessada para essa função, preparada e qualificada para a função. Então, não necessariamente, para sobrar, que o top salário de R$50,000, tem que ir a vir a pouco menos de R$20,000, que não tem que entrar mais na Aruba. Então, o brain drain, como eu menciono agora, algo que eu compartilhei, é automático, que está bem, diz aqui. Nós temos a prova de profissional para aceitar a Weaver Cruz norma e está funcionando. Mas, se no futuro, o resultado verdade é um problema, nós podemos criar, nós podemos actuar de viaja, a base do artículo 2, inciso 2, letra B, bom, mas vai ao parlamento, está de um decreto, um lance, e agora, eu vou te dizer, porque tal função, tal companhia, mas aquele um rato for de efeito, de ele aqui, pero não que descais de limite, tampouco é hora, não, você tampouco está erra, porque eu vou te dizer, por categoria A, que mirando, nós misterdem, nós não quer perder, técnico na web, por exemplo, bom, quer perder, não, não somente você está por eu e ter, mas você não sai, trabalha o meu, muito grande, não, não, mas agora, eu vou te dizer, não, rato, for de efeito, de efeito, de efeito, cruz norm, então, também cai, balde, outra norm, temporalmente, que está um pouco mais alto, para assim, nós evitar, e parte de brendry, que, men, é, nem o efeito, não é, que o rato, não, não, é, sem ela, que o VBI, está, metrase, padelante, seitar, seu sindicato, está, metrase, muito bom, padelante, vários, biarras, por certo, 16 de februário, nós reunimos com o secretário, do Estado, Van Huffelen, e todos os sindicatos, não, na, veia não, e, e, na, não, estava, esse sindicato, de, seitar, que, 13 pontos, aqui, padelante, outra, não, 13 pontos, de recorte, seitar, 13 pontos, aqui, padelante, roube, bom, underbolt, e, aceita, pone, que, nos, portará, a base de lei, mané, que, tá, acaba, que, se, botim, é, preocupação, pen, even, efécta, metam, não, nota, que, gana, menos, 16, das, quanto, henda, lota, que, tá, gana, 261 mil, florim, pa, a, cês, 25, 20, menos, a, nenhuma, carabista, tampouco, que, é, un, lei, que, tá, pe, grupo, ei, especifico, no, pa, e, resto, e, e, preocupação, brain drain, e, preocupação, de, trickle down, effect, nos, está, no, está, tilcuna, nos, notamai, permiti, perjudicarnos companhia.